Saudações para todos os técnicos e técnicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria agradecer por essa oportunidade e dizer quatro pontos rápidos sobre a situação que nós estamos atravessando agora no funcionalismo e que é importante que a gente fique antenado, fique mobilizado. Primeiro, existe uma forte ofensiva dos governos, da grande mídia, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, dos órgãos de controle para desmontar o serviço público, precarizar a situação e as condições de trabalho dos servidores públicos que ataca todos os órgãos públicos e, em especial, as universidades. Isso se expressa quando o governo e o Congresso Nacional aprovam a Emenda Constitucional 95 que diminui os gastos e investimentos nos serviços públicos. Isso se expressa quando o STF publica uma decisão que restringe o nosso direito de greve. Isso também se expressa quando há uma ofensiva para atacar a jornada de trabalho dos servidores públicos, tanto na imposição de um ponto eletrônico que pode virar um instrumento de assédio moral, que isso se traduz também na Instrução Normativa nº 2, que foi publicada agora recentemente, como também na ofensiva contra a principal reivindicação hoje em relação à jornada de trabalho, que é a jornada de 30 horas, que em muitas universidades já existe e em outras há uma luta por parte dos servidores e dos sindicatos para poder implementar. Aonde existe, eles querem acabar, retirar essa jornada e aonde não existe, eles não querem deixar que se implemente. Então, esses são os nossos desafios, porque, resumindo, o que eles querem que a gente faça? Acabar com a nossa estabilidade, não ter reajuste salarial, quer que o servidor trabalhe mais, em condições mais precárias, e é essa a realidade que eles querem, empurra ela abaixo para todos nós. E é por isso que todos os sindicatos, organizados através da Fasugra, organizados pela base, precisam se mobilizar e se preparar para o enfrentamento, porque após as eleições podem vir mais ataques, já nesse período eleitoral está tendo ataques e após as eleições já podemos ter mais ataques, e o ano que vem, dependendo do governo, nós podemos ter ataques mais radicais ou ataques mais moderados, mas, de qualquer forma, eles querem fazer com que a nossa vida no serviço público fique pior e nós não podemos permitir isso. Principalmente fazendo um debate que o servidor público não é um privilegiado, não é um trabalhador que não quer trabalhar, que é a ideologia que eles querem criar, e nós temos que combater isso também na sociedade, dialogando com a sociedade, demonstrando que as universidades públicas são as melhores universidades que existem no país e na América Latina, e só são as melhores porque existem técnicos, docentes e estudantes que garantem, através da comunidade universitária, que as universidades públicas prestam o serviço e atendem o interesse público. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aí para vocês. Boa sorte, nós estamos juntos na luta. Boa sorte, nós estamos juntos na luta.